Não quer dizer que os caminhoneiros bolsonaristas não aceitam o resultado das eleições. E resolveram parar as rodovias. Engraçado, né? O óleo diesel no governo Bolsonaro subiu 203% e vocês não deram um pil. Vai ser otário assim lá longe, hein, velho? O presidente debochava das mortes por covid, ria, e vocês não se manifestaram. Vocês não perderam um parente, não? Nenhum de vocês ficou entubado? Eu recebi um monte de vídeo de caminhoneiro que não estão nessa não, viu? Mas estão presos nas estradas porque vocês, seus canárias idiotas, são irresponsáveis. Óbvio que isso vai acabar daqui a pouco, óbvio. Não vai ter desabastecimento porra nenhuma. Aliás, o desabastecimento já existe sim, mas não é porque faltou comida nos mercados, não. É porque faltou dinheiro na mão dos brasileiros e tem muita gente passando fome. E se vocês tivessem vergonha na cara, vocês tinham parado esse país até o canalha do Meketreff, do Bolsonaro, sair do governo. Aliás, sair fugido do país. Mas vocês são idiotas. Somos de direita. Isso não é bosta nenhuma. Vocês são trabalhadores. Você acha porque você tem um caminhão, você não é trabalhador? Todo mundo que vive do seu trabalho é trabalhador, sim. Aliás, cuidado com as multas aí, viu? Se o caminhão tiver no seu nome, é multa de 10 mil reais. Agora, se você abriu uma empresinha e o caminhão está no nome da empresa, a multa é de 100 mil reais, viu? Deixa de ser idiota, cara. Vai trabalhar e deixa o povo trabalhar. Bolsonaro se fudeu. O presidente é o Lula. Seu mané do sapato largo.